Fala, jogador! Rocker Dead na Era com mais um vídeo destrinchando as entranhas do Diablo Immortal. O vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. Ele está recheado de informações em torno de um tema que confunde muita gente. Por exemplo, você sabia que ao invés de dois brasões, na verdade, existem três tipos de brasões? Pois é. Então, senta aí, assiste até o final, que eu pretendo esclarecer tudo a respeito dos brasões para você. E a única coisa que eu peço é muito pouco. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, de Discord, do Facebook e no Twitter para que o YouTube impulsione o nosso canal e o compartilhe com mais pessoas. Então, sem delongas, vamos lá! Vamos entender, então, como utilizar os diferentes tipos de brasão e as recompensas que podemos obter com cada um deles. Os brasões são utilizados aqui na fenda anciã. Sempre que você fizer a fenda anciã, você irá ganhar oito brasas esmaecidas, pontos de experiência e a possibilidade de dropar um item lendário. Você pode fazer a fenda anciã quantas vezes você quiser, mesmo sem utilizar brasões. Porém, existe um limite para a quantidade de brasas esmaecidas que você pode ganhar na semana, conforme descrito neste ícone. Ao adicionar brasões na fenda, você vai adicionar recompensas extras. Por exemplo, para cada brasão adicionado, independente dele ser raro ou lendário, você irá ganhar uma brasa esmaecida extra. Cada jogador, se você estiver jogando em grupo, que adicionar brasões, também irão lhe conferir uma brasa esmaecida extra para cada brasão colocado pelos demais jogadores. Sendo assim, se num grupo de quatro jogadores, cada um colocar três brasões, haverá um total de doze brasões e cada jogador deste grupo irá ganhar, além das oito brasas esmaecidas, mais doze brasas esmaecidas de bônus. Sendo cada uma adivinda de cada brasão colocado na fenda. Cada brasão, seja ele raro ou lendário, também irá lhe conferir runas de recompensa, sendo quatro runas por brasão. Independente do brasão utilizado, a chance das runas que irão dropar é a mesma. 80% de chance de droparem runas comuns, que são as runas cinzas, que são utilizadas junto com as runas ATI para confeccionar gemas lendárias de uma estrela. 20% de chance será de cair em runas raras, que são as azuis, que são as utilizadas junto com runas ATI para confeccionar gemas de duas estrelas. Se você ainda não entende o uso de runas para confecção de gemas lendárias, clica neste vídeo que está aparecendo agora no canto superior direito da sua tela, onde eu irei lhe ensinar como utilizar as runas para confecção das gemas. Ok? E também, dentre as quatro runas que irão dropar para cada brasão que você colocar, quase sempre uma dessas quatro será uma runa ATI. Onde que vai diferir a recompensa oferecida pelo uso de brasão raro para o brasão lendário? A diferença acontecerá nos drops de gemas lendárias. No caso do brasão raro, existe 5% de chance de dropar uma gema lendária de uma estrela. E não mais do que isso, apenas uma estrela. 5% de chance. Quando você, ao invés do brasão raro, utiliza o brasão lendário ou o brasão lendário eterno, as chances de dropar em gemas lendárias mudam. Na verdade, para cada brasão lendário ou brasão lendário eterno utilizado, você tem garantido o drop de uma gema lendária. A questão é se a gema lendária dropada será de 1 estrela, 2 estrelas ou 5 estrelas. As chances para dropar gemas de 1 estrela utilizando 1 brasão lendário são de 75,395%, de 2 estrelas 20,105% e de 5 estrelas 4,5%. Se você utilizar 50 brasões lendários, você tem garantido a chance de ganhar uma gema lendária de 5 estrelas. O jogo, ele vai contando, ele mantém uma contagem interna de quantos brasões lendários você já utilizou. E quando você utilizar 50 brasões lendários, ele irá lhe garantir o drop de uma gema lendária de 5 estrelas. E aí é onde vem a pegadinha. Eu já vi pessoas reclamando que já utilizaram 50 brasões lendários e ainda não receberam sua gema de 5 estrelas. Entenda por quê. Vamos continuar lendo? Ó, o contador de garantia para brasões lendários eternos é separado do contador para brasões lendários. Opa! Então, o que o Rocker Dad falou está certo. Existem três tipos de brasões. Brasão Raro, Brasão Lendário e Brasão Lendário Eterno. Ambos os brasões lendários e os brasões lendários eternos oferecem o mesmo tipo de reward. A diferença entre eles está no contador. Eles têm um contador separado entre eles para essa gema lendária de 5 estrelas garantida. Então, você tem que prestar atenção. Quem já utilizou sem prestar atenção, muito provavelmente não vai saber agora quantos dos brasões utilizados eram lendários e quantos eram lendários eternos. Mas se até hoje você não recebeu a sua gema lendária de 5 estrelas, muito provavelmente é por isso aqui. Ao tirar uma gema lendária de 5 estrelas, você precisa agora entender as chances da qualidade desse drop. Porque a gema de 5 estrelas pode ser 2 barra 5, 3 barra 5, 4 barra 5 ou 5 barra 5. Então, 75% das vezes essa gema de 5 estrelas que você dropar será 2 barra 5, 20% das vezes 3 barra 5, 4% das vezes 4 barra 5 e apenas 1% das vezes será uma gema 5 barra 5. Você agora deve estar se perguntando, mas e aí, como é que eu vou saber agora se eu estou adquirindo um brasão lendário ou um brasão lendário eterno? Como é que eu faço? Então, vamos passar aqui rapidamente as informações de como adquirir e onde adquirir os diferentes tipos de brasão, começando pelo brasão raro. O brasão raro pode ser adquirido passando os níveis do passe de batalha. Então, tem vários rewards aqui dentro do passe de batalha para obter brasões raros. Você também obtém brasão raro nas recompensas semanais de primeiro abate do dia. Você também obtém o brasão raro no mercador de honrarias. Todos os dias, 2 brasões raros são vendidos nessa loja. Você tem que comprar todos os dias esses brasões. Não deixe de comprar. Ah, eu não tenho tempo para jogar Diablo Immortal hoje. Tira o celular do bolso. Entra rapidinho no mercador de honrarias e faça sua compra dos 2 brasões diários do dia. Aí aproveita, vem em tempo limitado, marque e notifique-me, porque esta parte da loja é atualizada de tempos em tempos. E sempre que ela for atualizada com um brasão disponível para você comprar, você deve gastar mais 300 honrarias e comprar esse brasão. Brasão é compra obrigatória no mercador de honrarias. Você também pode obter o brasão raro nas recompensas diárias da Fendacian. Todo dia na Fendacian, basta entrar na Fendacian, não precisa nem jogar ela, você ganha aí um brasão raro de graça. Então também não tem nenhum motivo para você não adquirir esse brasão, porque é muito fácil. Além da recompensa diária da Fendacian, nós temos também a possibilidade de estar obtendo brasões como recompensas de eventos, como tivemos recentemente o evento da Lua Voraz, que deu no favor lunar, que foi a recompensa principal, dentre as recompensas, 3 brasões raros. Então, recompensas de eventos é uma outra maneira de estar se adquirindo brasões raros. E por fim, nós temos a loja do jogo, onde você pode estar adquirindo diferentes tipos de pacotes e alguns deles vão te conferir também a opção de obter brasões raros. Isso dito, vamos agora entender as diferentes opções para se obter os brasões lendários, que vão diferir entre brasões lendários e brasões lendários eternos. Logo aqui perto da Fendacian nós temos aqui o Mercador de Brasões. O Mercador de Brasões vende brasão lendário eterno. Você também pode obter brasões lendários através do passe de batalha. Mesmo sem ser o passe de batalha potencializado, ele vai te conferir aqui um brasão lendário. Só que veja que o oferecido no passe de batalha não é eterno, ele é brasão lendário. Outra maneira de obter o brasão lendário é através de eventos, como aconteceu também no favor lunar da Lua Voraz, que também conferei aí para os jogadores, um brasão lendário. E na loja você também pode obter brasões lendários e brasões lendários eternos. Então você tem que prestar muita atenção porque na loja você tem dos dois. Se você clicar, por exemplo, na opção aqui de brasões, você vai estar comprando o brasão lendário eterno. Já em alguns pacotes, quando você for estar adquirindo, você vai estar adquirindo o brasão lendário. Mas é importante que você preste atenção para que você não gaste o dinheiro, não digo à toa, mas você não gaste o dinheiro fazendo aí os seus cálculos, a sua programação, e o seu cálculo saia furado porque você contou que estava adquirindo no total 50 brasões lendários, e na verdade você vai estar adquirindo parte de brasão lendário e parte de brasão lendário eterno, e no frigir dos ovos você não vai adquirir a sua gema lendária cinco estrelas garantida, ok? Por fim, eu gostaria apenas de esclarecer uma dúvida a respeito da fenda fulbrasão. Vocês devem ter visto, vocês percebido, pessoas no chat falando olha, estou fazendo fenda fulbrasão, quem quer entrar na fenda fulbrasão? Tem dois tipos de pessoas que anunciam fenda fulbrasão. Um tipo de pessoa é aquele que simplesmente está querendo completar o seu limite semanal de brasas esmaecidas bônus, porque você precisa de um brasão para cada brasa, né? E se você adquire, em todas as opções ali existentes, você corre e pega os seus brasões raros todos os dias, se você é um jogador free to play que nem eu sou, ou um low spender, um cara que gasta pouco, dificilmente você vai ter 120 brasões toda semana para sozinho fazer a fenda anciã no modo solo e conseguir completar essas 120 brasas esmaecidas. Então, muito provavelmente, você vai ter que jogar em grupo e você espera que, ao colocar os seus brasões, outros jogadores do grupo também coloquem os deles, para que assim você consiga utilizar os seus brasões para ganhar mais brasões, para ganhar mais brasas esmaecidas. Então, esse é um dos motivos pelo qual as pessoas anunciam, elas querem garantir que vão estar fazendo fendas anciãs, full brasão, onde todo mundo coloca ali seus três brasões, né? E ela faça ali, para cada tentativa, 12 brasas esmaecidas. O outro tipo de pessoa que eu consigo imaginar que fique anunciando que está fazendo fenda full brasão é aquele cara que imagina que quanto mais brasões tiverem na fenda, melhor vai ser a chance dele conseguir um item lendário ou de dropar uma gema. Isso não existe, ok? Não existe. Ah, se eu colocar 10 brasões lendários e todos os outros jogadores também colocarem 10 brasões lendários e a gente fazer uma fenda com 40 brasões lendários, vai juntar aí as probabilidades de todos esses brasões e a gente vai multiplicar tudo e todo mundo vai sair com um monte de recompensas muito melhores. Isso é superstição de jogador, né? Não funciona desse jeito. O único ganho que você vai ter dos brasões de outros jogadores é a Brasa Esmaecida. Apenas isso. Não melhora o seu drop em nada, ok? Tira isso da sua cabeça. Outra coisa, você colocar muitos brasões lendários ou brasões lendários eternos não aumentam as suas chances da forma como você pensa. Porque existe aqui uma explicação sobre recompensas dizendo o seguinte, use 10 brasões lendários de uma vez para criar uma fenda potencializada com 6 modificadores. Esse potencializada não está se referindo às suas recompensas, está se referindo aos modificadores. E esses modificadores não são de recompensa. Esses modificadores são bônus que ou os jogadores ou os monstros vão receber. São modificadores de parâmetros de como você vai estar jogando a fenda. Mas, ao utilizar 10 brasões lendários, você vai receber 10 vezes mais recompensas do que se você utilizar um único brasão lendário. É uma matemática muito simples. Se você utilizar 10 brasões, você vai receber 10 vezes mais recompensas. Então, muito cuidado. Não sei se isso foi escrito desta forma, até mesmo porque está traduzido para o português. Então, não sei se foi escrito desta forma para dar a intenção de que você, gastando mais e assim consumindo mais, você terá melhores recompensas, mas não é isso que significa. Você utilizar 10 brasões apenas significa que você vai estar participando de 10 loterias para obter gemas lendárias de uma ou mais estrelas. Não vai melhorar a chance. Tipo, você utilizar 10 brasões lendários não aumenta este percentual aqui para dropar uma gema de 5 estrelas. continua sendo 4,5% para cada um dos seus 10 brasões. As probabilidades de drop de cada brasão não se somam. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu vou te dar 1 milhão de dólares se você jogar uma moeda e no caro-coroa você tirar cara. Mas eu vou deixar você escolher duas moedas diferentes. Uma moeda tem cara dos dois lados. Olha que legal. Você só pode jogar ela uma vez. Ela tem cara dos dois lados e se você tirar cara, você ganha 1 milhão de dólares. Legal, né? A outra moeda tem cara de um lado e coroa do outro. Ou seja, a sua chance de tirar cara é de 50%. Mas eu vou deixar você jogar ela duas vezes. Você realmente acha que jogar a moeda que tem cara dos dois lados uma vez te dá a mesma chance de ganhar esse 1 milhão de dólares do que jogar uma moeda que tem cara de um lado e coroa do outro duas vezes? Você acha que se você jogar duas vezes uma moeda sempre vai cair cara e coroa? Cara e coroa? Cara e coroa? É óbvio que não. Então a mesma coisa vai acontecer com o uso de múltiplos brasões lendários. Cada brasão lendário é o seu próprio cara e coroa. Do mesmo jeito que é 50% cara e coroa para toda vez que você joga uma moeda para cima é sempre 4,5% para cada brasão de dropar uma gema lendária de 5 estrelas. Ok? E com isso eu espero ter esclarecido todas as dúvidas que vocês tenham a respeito do uso de brasões sejam raros sejam lendários porque você já gastou 50 brasões lendários e ainda não dropou a sua gema de 5 estrelas e espero que agora vocês consigam entender melhor toda essa dinâmica se faltou alguma informação ou se você acha que eu cometi algum erro coloque aí nos comentários e aí mais pra frente eu faço novos vídeos complementando e corrigindo se for o caso as informações que eu passei. Se você gostou do conteúdo se você assistiu até agora muitíssimo obrigado não deixe de se inscrever no canal deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para nos ajudar. Até a próxima!